E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, esse vídeozinho aqui é rápido, mas é sensa-sensa, tá galera? Eu tô aqui dentro do cassino, tá? Nessa parte aqui que tá renderizada. E muito provavelmente, galera, isso aqui tá acessível depois da atualização 1.27 aí no PS4 e Xbox One. E pelo que eu me lembro, galera, essa área aqui não era acessível, não tinha chão aqui que dá pra pisar, não tinha física aplicada. E tô dentro do cassino, né? Vocês tão vendo a placa. O que é que eu acho? Qual é a minha teoria sobre isso, galera? Que essa atualização, parte 2 do Dinheiro Sujo, possa vir até algum interior aqui, possa ser que a Rockstar venha a lançar alguma coisa pro cassino aqui, galera. Imagina só se ela coloca as máquinas aqui de cassino, a gente pode jogar e, sei lá, cara, jogar e gastar. Porque se vocês forem ver, tem tudo a ver, né? Dinheiro Sujo, atualização Dinheiro Sujo, parte 2, com cassino. Cassino, né? Vocês tão ligado como é o cassino, né? Não precisa nem falar nada. Então, galera, eu tô fazendo um vídeo assim bem rápido mesmo pra poder dar tempo de passar isso aqui com total exclusividade pra vocês. Passar o mais rápido possível, né? Vocês tão ligado que a minha internet não é boa. Então, eu tô tentando me bater aqui pra ver se renderiza. Vocês tão ligado, né? Que às vezes coloca aí primeira pessoa também, pode ser que renderize alguma coisa aqui dentro. Mas, acho que não tem nada mesmo por enquanto, né, galera? Mas o que vocês acham? Comentem aí, qual é a teoria de vocês? Eu quero ouvir aí, hein, galera? Não esqueça de deixar o gostei aí, o favorito, que isso ajuda demais, galera. Nessas descobertas aí que é bem difícil de tá achando esse lugar aqui. Mas, tamo aí, né, galera? Então, é isso aí. Valeu, falou e fui!